Queridos amigos e irmãos, celebramos o vigésimo segundo domingo do tempo comum. Ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 21 a 28. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus e sim as dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por causa de mim a encontrará. De fato, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? O que poderá alguém dar em troca da própria vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte sem antes terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Pedro, mesmo amando Jesus, não o aceita como é. Não quer que a salvação passe pela cruz. A cruz é a diferença entre Deus e todas as imagens satânicas que temos dele. Ele não é um que tem todos na mão. A todos domina e a todos julga. Deus é amor. Coloca-se nas mãos de todos, serve a todos e perdoa a todos. Jesus passou algum tempo percorrendo as aldeias da Galileia. Aí viveu os melhores momentos de sua vida. Pessoas simples são movidas por sua mensagem de um Deus bom e clemente. Os pobres sentiam-se defendidos. Os doentes e desamparados agradeciam a Deus por seu poder de curar e aliviar o sofrimento. Ele explicou aos seus discípulos que a sua decisão de ir a Jerusalém era necessária para proclamar a boa nova de Deus e o seu projeto para o mundo mais justo. No coração, lá mesmo, da religião judaica. Isso era perigoso. Ele sabia que aí ele sofreria muito. Ele seria executado pelos líderes religiosos e as autoridades do templo. Mas confiava no Pai. Ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro rebela-se contra o que está ouvindo. Não consegue imaginar Jesus pregado numa cruz. Ele só pode pensar num Messias triunfante. Para Jesus, tudo há de ser com sucesso, pensa Pedro. Por isso, o separa do grupo e o repreende. Deus, não permita isso, Senhor. Isso jamais te acontecerá, diz Pedro a Jesus. Jesus reage com uma dureza inesperada. Um Pedro assim é para ele desconhecido e estranho. Não é o mesmo que pouco antes tinha reconhecido ele como o filho do Deus vivo. É muito perigoso o que ele está sugerindo. É por isso que o rejeita com toda a sua energia. Afasta-te de mim, Satanás. O texto diz, literalmente, fica atrás de mim. Toma teu lugar de discípulo e aprende a me seguir. Não fique à minha frente, desviando-me da vontade do Pai. Jesus quer tornar as coisas muito claras. Ele não chama Pedro pedra, sobre a qual edificará a sua igreja, mas agora o chama pedra que me faz tropeçar. E é um impedimento no caminho. Jesus não diz para Pedro que suas palavras são reveladas pelo Pai. E faz ver que o plano dele vem de Satanás. A grande tentação para os cristãos é sempre imitar Pedro. Confessar com solenidade Jesus como o filho do Deus vivo. E depois, tentam segui-lo sem carregar a cruz. Viver o Evangelho sem renúncia e sem esforço. Eles procuram trabalhar no projeto do reino de Deus e sua justiça, mas sem ter nenhuma rejeição ou perseguição. Nós queremos seguir a Jesus sem que aconteça conosco o que aconteceu com ele. Mas isso não é possível. Seguir os passos de Jesus é sempre perigoso. Quem decide ir atrás dele, quase sempre termina envolvido em tensões e conflitos. Será difícil que ele conheça a tranquilidade. Sem procurá-lo, ele se encontrará carregando sua cruz. Mas também vai encontrar sua paz e seu amor inconfundível. Os cristãos não podem ir à frente de Jesus, mas atrás dele. Por que Pedro não aceita o caminho de Jesus? Por que Jesus o chama Satanás? O que quer dizer renegar o meu egoísmo, perder a minha vida para salvá-la? O meu futuro depende da minha vida presente. Siga o caminho de Jesus ou aquele de Pedro? Com este evangelho, chegamos ao ponto crucial em que Jesus, depois de ter verificado que Pedro e os outros onze tinham acreditado nele como Messias e filhos de Deus, começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito. Teria morrido e ressuscitaria no terceiro dia. Trata-se de um momento crítico no qual sobressai o contraste entre o modo de pensar de Jesus e o dos discípulos. E Pedro chega a sentir que tem o dever de repreender o mestre. Porque não pode atribuir ao Messias um fim tão ignóbio. Então Jesus, por sua vez, admoesta severamente a Pedro. Chamou a obediência, pois não pensa segundo Deus, mas segundo os homens. E sem se dar conta, desempenha o papel de Satanás, o tentador. Sobre este ponto, insisti na liturgia deste domingo, também o apóstolo Paulo, que escrevendo aos cristãos de Roma, lhes diz, Não vos conformeis com este mundo, não entreis nos esquemas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso Espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Com efeito, nós cristãos vivemos num mundo, estamos plenamente inseridos na realidade social e cultural do nosso tempo, e isto é bom. No entanto, isto comporta o risco de nos tornarmos mundanos, como diz o Papa Francisco. O risco de que o sal perca o seu sabor, como diria Jesus. Ou seja, que o cristão se dilua, perca a sua carga de novidade que lhe advém do Senhor e do Espírito Santo. Na realidade, deveria ser o contrário. Quando nos cristãos permanece viva a força do Evangelho, ela, como dizia o Beato Paulo VI na Exortação Apostólica Evangelho Enunciante, ela pode transformar os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida. É triste encontrar cristãos diluídos, que se parecem como o vinho aguado, e já não se sabe se são cristãos ou mundanos, como o vinho aguado, que não se sabe se é vinho ou água. Isto é triste. Por isso é triste encontrar cristãos que já não são no sal da terra, e sabemos que quando o sal perde o seu sabor, não serve para mais nada. O seu sal perdeu o sabor, porque cederam ao espírito do mundo, ou seja, tornaram-se, como diz o Papa, mundanos. Por isso é necessário renovar-se continuamente, aurindo a linfa do Evangelho. E como se pode realizar isto a nível prático? Através do Evangelho, da Eucristia, da oração. Graças a estes dons do Senhor, nos podemos conformar, não com o mundo, mas com Cristo, e segui-lo ao longo do seu caminho, seguirá a vereda do perder a própria vida para encontrar. Perdê-la no sentido de entregá-la, oferecê-la por amor e no amor, e isto requer o sacrifício até a cruz, para voltar a recebê-la purificada, livre do egoísmo e da hipoteca da morte, repleta de eternidade. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, como Jeremias e Pedro, como todos aqueles que te amam. Amar-te é aquilo que digo sempre. Amar-te é o objetivo da minha vida. Repito isso sem cansar-me, mas quantas traições, o Senhor. Amo-te e fico traindo. Creio e duvido ao mesmo tempo. Sigo-te, mas mudo a estrada quando entrevejo a cruz. É este o meu drama, Senhor. Fidelidade e abandono se entrelaçam. Também Pedro, a rocha, extraviou-se, mas mesmo assim, Tu o amaste. O Teu amor apague os erros. A Tua força sustente o meu caminhar, e eu procurarei seguir-te todos os dias, até que chegue o dia da glória também para mim, também para nós. Amém. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Música Amém. 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 Amém.